Eu clamo a Ti, Senhor Tua glória mostra em mim Somente em Jesus Ó Pai, eu vou a Ti Só Teu Filho, Deus Satisfaz a mim Faz de mim, ó Deus Ser como Jesus Por Tua graça Ó Deus Pai Eu já morri pra mim Eu já morri pra mim E Cristo vive em mim E Cristo vive em mim E tudo perda é E tudo perda é Pra Cristo conhecer Nele me perder Nele me perder Vida eterna é A vida eterna é A vida eterna é Nele tenho paz Graça foi da cruz Cristo o meu Cristo o meu todo é Na noite escura E nos dia mal Deus Meu coração Descansa só em Cristo Nele espero Vejo Sua face Tenho luz nas trevas E nos dias Cristo o meu todo é Nesto Jesus O viver Ou quando nós O meu todo é O meu todo é O meu todo é O meu todo é Jesus, estou procurando A graça de Jesus Somente em Cristo Pai, eu peço a Ti Pai, eu peço a Ti Mostre em mim, Jesus Mostre em mim, Jesus Nele tenho paz Graça fui da cruz Cristo o meu tudo é Faz de mim, ó Deus Ser como Jesus Por Tua graça, ó Deus Pai Pai, eu peço a Ti Pai, eu peço a Ti